Fala minha rapaziada boa, beleza com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal Se você ainda não for inscrito no canal, aquele sistema, se inscreve no canal, deixe o seu like Que você vai agregar muita informação e conhecimento daqui, principalmente quando for do assunto Aviator Sem mais delongas, se você puder também seguir a gente nas redes, só agradeço por isso, beleza? Vamos para o que mais importa agora, que é fazer as nossas entradas aqui no Aviator, tá? Hoje eu vou aplicar uma estratégia galera, que eu já passei para vocês no canal E eu vou mostrar para vocês a taxa de acerto que ela tem, a estratégia de segurança e alavancagem Eu sempre gosto muito de fazer esse tipo de estratégia, vou aplicar aqui com vocês Vou fazer a leitura junto com vocês e vou mostrar a taxa de acerto que essa estratégia traz para nós, tá? E consequentemente consegue nos dar um bom retorno também, valeu? Vamos começar aqui, vamos esperar o gráfico ficar favorável para a gente A gente teve uma sequência de velas positivas e tivemos uma ali, vela positiva Agora a segunda negativa, então vamos aguardar, mas já vamos deixar engatilhado E recapitulando para quem ainda não sabe, qual seria essa tão estratégia que eu gosto muito de aplicar no Aviator É a estratégia de segurança e alavancagem, eu vou fazer um resumo aqui só para a galera lembrar É aquela estratégia que a gente bota 1.50 com um valor um pouco maior E na segunda entrada a gente bota 2x, tá? Vou explicar para vocês agora aqui, dê uma olhadinha para você entender Vamos lá, o valor da primeira entrada tem que ser sempre o dobro do valor da segunda entrada Por exemplo, vamos lá, se eu entrar aqui com 50 reais na primeira entrada Lembrando, você vai fazer a sua entrada com a stake A stake é o valor que você vai fazer a sua entrada, tá? Na hora de você fazer aqui a sua entrada, de acordo com a sua banca, tá? Então por exemplo, vamos supor que eu faço uma entrada aqui de 50 Eu vou botar aqui 1.50, beleza? Que aí ele vai trazer um retorno de 25, tá? Se bater E na segunda aqui eu boto 2x O que eu quero dizer com isso, tá? E aqui no valor eu boto 25 O que eu quero dizer com isso e com essa estratégia de 1.50 e 2.0, tá? Que seria de segurança e alavancagem Nada mais é do que se bater 1.50, tá? 1.51 para ser mais exato Ele já vai devolver esse valor aqui da segunda entrada, tá? E esse o valor da segunda entrada é justamente o valor para a gente alavancar, tá? Então é só para recapitular para vocês como seria essa estratégia Então eu vou aplicar ela aqui umas 6 vezes, eu falei umas 10, se não me engano Mas vou aplicar umas 6 para o vídeo não ficar longo E vamos ter ali uma taxa de acerto de 4 para cima, beleza? Que é o que importa, é mais de 60% de acerto E o que importa no final é a gente sair no lucro, tá? Estamos aqui com 8.437 E vamos começar aí fazendo as nossas entradas Estamos vindo de uma vela rosa agora Não precisamos ter pressa Vamos dar uma analisada e ver o que o gráfico vai mostrar para a gente, tá? Lembrando que sempre quando vem uma vela rosa Pode ser, tem 3 opções Pode ser que venha um espelho, seria a outra rosa em sequência Pode ser que quebre também, bem baixo, tá bom? Então é sempre um sinal de alerta E pode ser que venha uma vela alta também Mas não necessariamente uma vela rosa, tá? Vamos aguardar para ver o que ele vai dar de leitura Se vier uma vela roxa agora, seria de excelente tamanho para a gente fazer a nossa entrada Lembrando que, observe o gráfico num todo Observe o gráfico num todo Quando eu digo, ó, o 1.0 que eu falei para vocês Viu que ele tem esses 3 sistemas que também pode quebrar bem baixo? Então, sempre ficar ligado nisso aí Observe o gráfico por um todo Daqui, ó, está resetando uma vela de 5x Tendo que antes estava resetando uma vela azul Então é sempre interessante você analisar o gráfico por um todo Não só esses aqui da French Beleza? Vamos ver o que vai dar de leitura agora Vou fazer a minha entrada agora Esperando com que continue o padrão de 2 para 2, tá? O que seria esse padrão de 2 para 2? Duas negativas, duas positivas, duas negativas Vamos ver agora se vem duas positivas, tá? Sempre quando eu faço esse tipo de entrada Eu busco sempre o 2x Eu não busco... Ah, eu vou buscar porque eu acho que pelo menos vai bater 1,51 Não, eu busco o 2x Ó, agora aqui nesse exato momento Já estamos no empate, tá bom, galera? E caso bata 2x, a gente vai estar no lucro aí Vamos ver, ó Cinco eitinha Vinte e cinco de um Vinte e cinco de outro, beleza? Duas coisas que você pode fazer Ou você pode diminuir conforme você for acertando Ou você também pode repetir aí Sempre tendo leitura, tá? O importante é sempre você ter leitura e fazer o correto, ó Quebrou esse padrão Então a gente está um para um Ou seja, a gente pegou um red Pegou um green Vamos aguardar agora para ver o que ele vai dar de cenário para a gente novamente, beleza? Lembrando, perdemos agora em torno de 75 Lucramos 50 no começo E perdemos 75 Então no final das contas Estamos 25 negativo, beleza? Vamos lá Vamos ver o que ele vai dar de leitura Bebam água Principalmente quando você for fazer vídeo Ó, então agora pode ser que a gente tenha um novo cenário Qual seria o cenário? Por um bom tempo ele ficou dois para dois Duas negativas Duas positivas Duas negativas E aí ele quebrou esse cenário Veio uma positiva E depois veio uma negativa E agora estamos vindo outra positiva Pode ser que mescle novamente cores, tá? Ou também pode dar o inverso Por exemplo Duas negativas aqui Aí aqui teve Uma positiva Uma negativa Pode ser que venha duas positivas aqui também Vamos ver se ele vai seguir o padrão anterior Ou se ele vai seguir esse padrão de mesclar cores Cores sim, cor não, tá? Uma positiva e uma negativa Vamos ver o que ele vai dar de leitura para a gente, tá? Vamos aguardar Lembrando que estamos um para um Fizemos uma entrada Bateu E fizemos a outra entrada E deu red Mas no final das contas Menos de 25 para nós, tá? Ó, veio uma negativa Então a gente vai fazer a nossa entrada agora Esperando com que ele continue nesse padrão, tá? Uma negativa Uma positiva Uma negativa Uma positiva Lembrando que estamos um para um, tá? Tem que ter uma taxa de acerto ali De quatro para dois Vamos ver se a gente consegue aí Concluir esse processo Para mostrar para vocês, beleza? O importante aqui é sempre você ali Torcer para bater um em 51 Que você já sai no empate, ó Por exemplo Saímos no empate, tá? Se por acaso não vier o 2x agora Paciência E a gente tem a leitura novamente Para fazer novamente aí a análise, ó Agora, nesse exato momento Lucramos 50 Sendo que a gente estava 25 negativos, tá? Então agora em torno Já que lucramos 50 Agora a gente já estamos 25 positivo Beleza, galera? Tudo em ordem por aqui Vamos aguardar Respeitando aí Esse padrão que ele está seguindo E vamos ver se ele vai continuar Seguindo esse padrão De Positiva Negativa Vamos lá Vamos ver se vem Positiva agora Veio positiva Agora tem duas opções Ou você pode Se basear Automaticamente Por uma adivinha Que seria Será que agora Como foi rápida Essa vela Como ele pode Seguir aqui Um padrão De vela positiva Já que Ele já teve padrão De 2 para 2 O que seria isso? 2 negativas 2 positivas E também teve padrão De uma positiva E outra negativa Eu vou fazer a minha entrada Agora nesse exato momento Contando com que ele Siga esse padrão Tá? Esse padrão Que seria Agora vem Uma sequência de positiva Vamos ver se isso vai acontecer Tá? Lembrando que estamos 2 para 1 Tá? Acertamos 2 E erramos 2 Até o momento Com o sistema aí De segurança E alavancagem Beleza? Lembrando que 1 e 51 Ó Já estamos no empate Não vou contar Estamos 2 para 1 ainda Vamos ver se vai bater O 2x também Ó 3 para 1 Nesse exato momento Mais 50 Para nós Então nesse exato momento Lucramos aí Em torno de 75 reais Tá? 25 Anteriormente E 50 Agora limpo Vamos aplicar Nossa entrada Novamente Buscando novamente Esse cenário De sequência de positiva Vamos ver se ele vai Respeitar Ou se ele vai mudar Novamente Beleza? Estamos 3 para 1 Lembrando aqui Para vocês Ó 1 e 51 Já bateu Então se 1 e 51 Já bateu A gente torce para bater O 2x ali E lucrar novamente Ó Bateu também Então nesse exato momento Estamos 4 barra 1 Olha a taxa de acerto Que essa estratégia tem Lógico Tendo leitura E tudo E tudo E tudo Buguei E todas essas coisas Tá? Então nesse exato momento Estamos 4 barra 1 Tá? E lucrando aí Em torno de 50 com 50 100 Com 25 125 Vamos aplicar Novamente A nossa entrada Lembrando que daqui Tem duas opções Você pode diminuir o valor Tá? Não tem problema Porque quanto mais a gente fica Mais a gente corre risco Tá? Porque a gente está numa sequência de positiva Mas essa sequência de positiva Ela pode mudar A qualquer momento Tá? Então é sempre bom ali Você ir se preservando Da melhor forma possível De qualquer forma Estamos no empate E 4 para 1 Vamos ver se vai bater O 4 barra 1 Ou o 5 barra 1 Ó Não bateu 1,99 Tá? Então 4 barra 1 A gente continua Mas qualquer forma A gente empatou Então a gente não saiu perdendo Mas a nossa taxa de acerto No momento Ficou 4 barra 1 A gente pegou 4 barra 1 E quando eu digo 4 barra 1 É acertando Tanto a primeira De segurança Quanto a segunda De alavancagem Beleza galera? Junto com isso Também teve leitura de gráfico Teve várias outras coisas Que eu falei com vocês aqui É sempre importante Você analisar o gráfico Por um todo Como eu informei Pra vocês E não só essa parte aqui Analisa esses aqui também Ó Que tá pra resetar Tá vendo? Duas velas roxas Então Você tem que analisar Um todo Beleza galera? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Aviator Um vídeo de estratégia Lembrando que o Aviator Para maiores de 18 anos Tenha sempre muita responsabilidade E todas as informações Redes sociais E todas essas coisas No primeiro comentário Fixado Na descrição Tá? Não se esqueça de seguir a gente Se inscrever No nosso canal No YouTube E também se inscrever No nosso canal Secundário Todas essas informações No primeiro comentário Fixado Valeu? Abraço pra todos vocês Muita saudade Tamo junto E até a próxima Tchau